Em Foz do Iguaçu, mais da metade dos pacientes internados com coronavírus estão em UTIs. Com o sistema hospitalar já sobrecarregado, o município pede ampliação urgente de mais leitos e também de profissionais para atender os doentes. São 118 pessoas internadas hoje em Foz do Iguaçu. Dessas, 69 estão em leitos de UTI. Para não correr o risco de um colapso, o hospital municipal já começou a ampliar os leitos. Nós hoje temos 40 leitos exclusivos por Covid. Ontem nós abrimos mais 4 leitos e até semana que vem nós devemos ampliar mais 6 para chegar com o aumento de 10 leitos. Com a ampliação, o hospital municipal deve atingir a marca de 60 leitos de UTI até a próxima semana. Além disso, o hospital Costa Cavalcante também criou mais 10 leitos de UTI para pacientes vítimas do coronavírus e chegou a 45 disponíveis. Os dois juntos deverão somar 105 leitos de UTI. O governo do estado anunciou hoje também que vai enviar a Foz do Iguaçu 40 aparelhos para equipar as novas UTIs, entre eles respiradores. O hospital municipal solicitou também ao Ministério da Saúde a contratação de 20 profissionais, que vão se dividir entre as unidades de terapia intensiva e o pronto-socorro, especificamente para atender pacientes com a Covid-19. Obrigado. Obrigado.